O pedido de levantamento na Beharuca, o que o Parlamento Nacional lhe se fez estado promulga no Haruca para o Parlamento Nacional e a segunda-feira, Loraic, Lorongnen, Fulano Abril, no Pública ou na Ia Jornal da República. O presidente do Parlamento Nacional Arão Nuedes Azul Samaral explica a lei número para o Rio de Janeiro, autorização para o levantamento do fundo petrolífero. O montante toco na tostrua limanulo dolar americano também lhe refere, também invigorona. Também arranha tete, cabe para o governo que financiou na atividade da Covid-19, a mutu toco na tostrua limanulo, no toco na tostrua reforça cofre estado, onde financiar regime do decimal. Lá precisa, vai implementar um fundo, 150 milhões, né? Governo lá se executa, atuir, artigo 31, lei número 8, barra 2013, lei forçamento e gestão financeira. Minha, né? Né, catac? Ba aplicação, 150 milhões ba fundo Covid, governo autorizado ba aplicação fundo, né? Lá usa, artigo 31, o artigo 38, lei gestão, lei, orçamento e gestão financeira. Minha, né? Governo, dela regulariza o decreto do governo. E lei não autoriza, agora cabe a competência do governo, né? Na tostrua. Ba, e das 100 milhões, né? Tau, e a cofre do estado, implementa na fatim, tuir, regime do decimal, né? Regula, e a artigo 31, lei, orçamento e gestão financeira. Minha, né? E a artigo 5, ba, lei, né? Ne polia, especifico, ba, usa, o ensa, governo, ato, executa, fundo, ba, Covid, né? Ba, implica, a implementação, fundo Covid, lá aplica, artigo 31, no artigo 38, lei, orçamento e gestão financeira. Minha, especifico, depois, e a moça lei, né? Até tem que atacar, quando o orçamento já do estado 2020, a rua prepara a prova, orçamento 250 milhões, né? Não executa, né? Tem que incluir orçamento já do estado 2020. Entretanto, pedido levantamento no Bem-Mai-Rússia e Governo, Parlamento Nacional, aprova e aloram rua fulang, né? Houve votos unanimidade. Celestina Telas, Elugayo, Giamen.